Meu, será que é not-book ou not-book? E essa outra palavra aqui, será que é plan ou plane? E essa outra aqui, será que é striptease ou striptease? Ah, desisto, meu. Bom, todo mundo já sabe que a pronúncia da língua inglesa é uma m****, né? Então, pra ajudar os meus queridos seguidores, hoje eu vou passar pra vocês uma regrinha que vai auxiliar muito a pronúncia de vocês. A regrinha do magic e, ou e-mágico. Bom, as vogais na língua inglesa possuem dois tipos de pronúncia. A pronúncia que eles chamam de longa, que é a pronúncia mais familiar pra gente, ou seja, A-E-I-O-U. Desculpa, me empolguei. E a pronúncia que eles chamam de curta, que não é assim tão familiar pros nossos ouvidos. Ou seja, a letra A, além da pronúncia longa, A-I, também pode ter a pronúncia curta, E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I A letra O, além da pronúncia longa O, também pode ter a pronúncia curta A, como na palavra high. A letra U, além da pronúncia longa U, também pode ter a pronúncia curta A, como na palavra cut. Então, como que eu vou saber quando uma vogal tem que ser pronunciada com um som longo ou com um som curto? Bom, é muito simples. Quando uma palavra termina pela letra E, a vogal que antecede a letra E, muito provavelmente vai ser pronunciada com um som longo. E é exatamente por isso que ele chamou essa regna de Magic E ou E mágico. Saca só! Lembrando que sim, existem exceções a essas regras. E se você gostou dessa dica, então não se esqueça de deixar o seu curtir, de compartilhar com seus amigos e também não se esqueça de conferir todos os exemplos utilizados nesse vídeo aqui embaixo na descrição. Peace!